Vital, hoje o Cruzeiro acabou não conseguindo a vitória. O que faltou para conquistar esses três pontos? Eu acho que faltou um pouco mais de tranquilidade no nosso jogo. Imporre mais o nosso ritmo do jogo, acelerar um pouco mais a troca de passe, ter mais movimentação. E a gente aproveitar as oportunidades que tivemos ali, infelizmente. Acabamos picando ali no terço final, eu também tive uma ali agora no final, não consegui aproveitar. Mas agora é ver o que tem para melhorar, ver o que o Pê bateu para falar para a gente, para a gente seguir evoluindo. Mais um jogo em casa agora, tentar recuperar contra o Goiás. Exatamente. Infelizmente a gente não conseguiu fazer os três pontos dentro de casa, que era importantíssimo. Agora é tentar buscar fora. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto